20 de maio, São Bernardino de Sena Bernardino nasceu em 8 de setembro de 1380 em Massa Marítima. Aos três anos de idade, Bernardino perdeu sua mãe e aos seis anos também perdeu seu pai. Mas uma criança como ele, que já mostrava sinais de predestinação, não deve ser negligenciada e não deve ser manchada com a lama mundana. Podemos dizer que Bernardino foi criado e educado na escola da Santíssima Virgem. O grandioso, santo, delicado, modesto e cortês com todos, cresceu sob a tutela de suas piedosas tias e do primo Tobias. Ele foi introduzido no conhecimento das letras. Tendo concluído os seus primeiros estudos, foi cursar a filosofia. Depois de concluir a filosofia, dedicou-se ao estudo do direito eclesiástico e civil, mas, sobretudo, também ao conhecimento da Sagrada Escritura. Em 1400, quando houve uma grande peste que infestou Siena, Durante quatro meses, o santo de vinte anos estava entre os fiéis generosos que se dedicaram com heróica caridade a tratar dos pestilentos, permanecendo por disposição divina ileso desta doença. Em 1402, juntou-se aos filhos de São Francisco de Assis, entre os quais fez uma profissão religiosa, um ano depois, e em 1404 celebrou sua primeira missa. A partir desse momento, o grande ministro do Senhor se manifestou nele, Começando pela reforma dos costumes, passou o primeiro ano de seu sacerdócio no convento do Monte Amiata, onde se dedicou a um maior estudo e a uma piedade mais intensa. Em 1417, o encontramos guardião do convento de Fiesole e, nesse momento, já era conhecido e reconhecido como um grande pregador. Em sua pregação, três temas eram muito caros. A caridade para com os mais necessitados e essa correspondência ao amor de Deus. Depois, a devoção à Santíssima Virgem Maria e ao Santíssimo Nome de Jesus, do qual ele foi um dos primeiros a pregar e divulgar esta santa devoção. Sua eloquência dobrava as pessoas e as arrastava para onde quisessem. Por outro lado, o Senhor fortaleceu a palavra com os milagres. Por fim, rico em méritos, voou para o céu para receber o prêmio em 1444. São Bernardino de Sena, rogai por nós. O Senhor fortaleceu a palavra com os milagres. O Senhor fortaleceu a palavra com os milagres.